Você tem um minuto para Jesus? Se você não tem tempo, pode sair do vídeo, vai ver outro conteúdo, porque aqui só vai ficar quem tem compromisso com a Palavra de Deus. Dois recados bíblicos proféticos para o teu coração, o Senhor manda eu te entregar. O primeiro recado bíblico está inserido em Salmo 23, verso 1, que o Senhor diz, O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Através desta Palavra, Deus está te dizendo que toda sequidez está acabando. Tudo que era motivo de vergonha na tua vida, tudo que foi motivo de humilhação, o Senhor está revertendo a maldição em bênção. Está restaurando a tua alegria e manifestando a provisão financeira para suprir e alegrar o teu coração. A segunda revelação que Deus, meu Deus, é muito forte, a segunda revelação que a Palavra de Deus manda eu te entregar. Essa é poderosa, mas antes de eu falar, entra nos comentários, digite o teu nome, digite o nome das pessoas que você ama, que é importante que nós vamos orar e a maldição vai cair por terra, é muito forte. Curta, compartilhe e comente, porque a segunda coisa que Deus te diz está em Jeremias, capítulo 1, versículo 19. E lutarão contra você e não vencerão, porque eu sou o teu Senhor, que me levanto para te ajudar. Deus está derrubando por terra agora fofoca, inveja, calúnia, macumbaria, feitiçaria das bravas, toda língua mentirosa que se levantou contra a palavra de Deus está te dizendo, eu vou te justificar e vou te proteger, te diz o Senhor, toma posse em nome de Jesus.